Lindezas! É fogo no feno, hein? Vem aí a Fazenda 2019, o reality show mais aguardado da nossa TV brasileira, que é sucesso e é aqui da Record TV. Você já indicou o teu personagem aí favorito, a tua personalidade, o famoso que você gostaria de ver na Fazenda? Então você vai indicar agora, ó, hashtag Vem aí a Fazenda e coloca pra gente quem que você gostaria de ver lá. Eu acho que eu queria me candidatar, mas acabei de ouvir da minha produção que eu não posso. Então eu vou indicar quem, quem, quem? Seu amor me pegou! Pablo Vittar, gente, já pensou? Pablo Vittar lá, gente, botando pra quebrar, gente, o bicho ia pegar. Agora já pensou com a Anitta também? Juntas? Bom, vamos aguardar. Essa é a minha sugestão e eu quero a sugestão de vocês, tá? Beijo, Lindezas!